Na Liberdade FM, a bênção do Padre Alessandro Campos, o Padre Sertanejo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Todos os dias, se a gente parar para observar, a graça está acontecendo em nossas vidas. Mas antes, eu gostaria que você refletisse comigo sobre o poder do perdão. O perdão é a chave da cura. Não seremos realizados nunca se não perdoarmos, se não nos perdoarmos e se não nos perdoarem. O fato é que precisamos saber perdoar. É que precisamos fazer com que todos os sentimentos ruins alojados em nosso coração sejam transformados pelo amor que Jesus tem por cada um de nós. Lembre-se, Deus é um Pai bondoso e uma terna mãe. É rico em misericórdia. O filho mais perverso, ele o ama. Deus nos ama. Ele nos fez para sermos felizes. Então pare um instante agora, coloque a mão no seu coração e receba a bênção do dia para a sua vida. E peça essa bênção também para os seus inimigos, para os que te ofenderam, para os que te magoaram, para os que te perseguem. Onde quer que você esteja, em casa, no trânsito, voltando do trabalho, reze comigo, Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. O Senhor te abençoe hoje e sempre. Senhor nosso Deus, maravilhoso e eterno Pai, dignai-vos abençoar este teu filho e esta tua filha livrando e o protegendo de todo o mal, de todo o perigo e de toda a doença do corpo e da alma. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Você ouviu na Liberdade FM a bênção do Padre Alessandro Campos, o Padre Sertanejo.